É o Long Movie Click. É o Long Movie Click. Aqui seu carro é estrela. Aqui seu carro é estrela. E aí galerinha, beleza? Esse é o segundo vídeo do segundo Fast Car 285 Club, que foi realizado na Arena Sul Car em Passo Fundo. O evento teve a organização da galera da equipe 285 Club e teve as medições pela empresa Norte Sul Events. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo, curta o vídeo, compartilhe seus amigos. Beijo no Bispo e falou! Beijo no Bispo e falou! Beijo no Bispo e falou 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 no Beg-e-sum-the, ble-be-be Baby, don't you leave Beg-e-sum-the, ble-be-be Beg-e-sum-the, ble-be-be Baby, don't you leave Beg-e-sum-the, ble-be-be Beg-e-be, baby, don't you leave Beg-e-be, baby, don't you leave But I wake up and have an undrum But get ready to work 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 Some mean I be work 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 You see me do meAN 만들 더 더 더 더 더 more Don't tell me about this work 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?